Ele é, cuidado com o chacaré, cuidado com o chacaré, seus eixos são de aço, cortam em pedaços perigosos. Ele é, cuidado, pois ele é esperto, por isso não chegue tão perto, ou ele ia te pegar. Ele te pega, te pega, te pega, te pega, te pega, te pega, te pega pelo pé, uma pessoa já foi dada, então tome cuidado, perigosos ele é. Cuidado com o chacaré, cuidado com o chacaré, seus eixos são de aço, cortam em pedaços perigosos. Ele é, cuidado com o chacaré, cuidado com o chacaré, seus eixos são de aço, cortam em pedaços perigosos. Ele é, a sua boca não falha, se pega em você, escraçalha, melhor ele não te alcançar. Peixe a casa, 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 pegue pelo pé, Mmm, isso já foi dado, então tome cuidado, quem avisa amigo é. Alô, xalô, amém! Salão, salão, salão. Segui nao, segui nao. Salão, 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 salão. Salão ameim, salão ameim, salão ameim, salão. Segui nao, segui nao, salão, 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 salão. Salão, salão ameim, salão ameim, salão, salão. Salão ameim, salão ameim, salão ameim, salão ameim. Salão ameim, salão ameim, salão ameim. Salão ameim, salão ameim. Salão ameim, salão ameim. Salão ameim, salão ameim, salão ameim. Salão ameim, salão ameim. Salão ameim, salão ameim. Salão ameim, salão ameim. Salão ameim, 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 Há tudo que eu sou, João, que não me recordo mais. Achei a honra, branca e serena, Sexta jornada, tudo o choro. E o nome do Senhor, que não me recordo mais. Achei a honra, branca e serena, Achei a honra, branca e serena, Sexta jornada, tudo o choro. E o nome do Senhor, que não me recordo mais. Achei a honra, branca e serena, Achei a honra, branca e serena, Achei a honra. Achei a honra. Achei a honra, branca e serena,